Oi gente, bora para mais uma receitinha? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma salada de frutos, tá muito calor né, aí eu preparei aqui as frutos para gente fazer uma salada, eu já cortei né, deixei tudo cortadinho, tudo preparado para ficar mais fácil, vou mostrar para vocês o que eu coloquei na minha salada de frutos, coloquei banana, maçã, laranja e mamão, as frutas são essas, como eu não encontrei o abacaxi, eu vou colocar um pouquinho do suco de abacaxi, e já cortei, tá tudo cortadinho aqui ó, tudo pequenininho, deixa eu pegar a colher que eu esqueci, olha aqui, tudo cortadinho, em cubinhos bem pequenininho ó, eu vou colocar o suco do abacaxi né, para dar o sabor né, do abacaxi que eu não encontrei, não vou colocar muito, só para dar um saborzinho aí, ficou bem cheiroso viu, o suco do abacaxi aqui, o aromão é muito bom, e um copo de açúcar, eu, para mim, eu não colocaria açúcar, que eu gosto dela só com o doce das frutas mesmo, mas os meninos gostam, eu vou colocar um copo de açúcar, fez de calor né gente, bom demais uma saladinha de frutos, eu cortei tudo em cubinhos, cortei tudo em cubinhos bem pequeno, aí a gente vai misturar, bem misturadinho aqui ó, e depois já vai para gelar né, olha que bonito, que bonito né, que delícia também né, delicioso, olha o mamão, olha a cor desse mamão gente, olha aí, vermelhinho, vermelhinho mamão, poderia até fazer mais quantidade né, mas a base que eu tenho aqui, muito pequena, não deu para mim cortar muito a fruta, mas assim já tá bom, vou colocar aqui ó, nessa tigela, depois a gente vai levar para geladeira, mais uma misturadinha, para gelar, para a gente degustar mais tarde, quem gosta de salada de fruta aí, só vai deixando o like aí para a Cida viu, ó, já se inscreve aí no canal, para ajudar né, a Cida aí, ativa o sininho de notificações, para você receber os vídeos aí, aqui, primeira mão tá pessoal, ajudem aí, a Cida aí no canal tá, se não fosse vocês, eu não estaria aqui né, até hoje, graças a vocês eu estou aqui, e conto sempre com vocês, aqui ó, daqui a pouquinho já forma a calda né, uma caldinha deliciosa, olha que beleza, eu já cortei né pessoal, para ficar mais fácil aí né, para o vídeo não ficar muito longo, olha aqui, olha aqui, olha que delícia, agora a gente vai levar para geladeira, agora eu vou levar para geladeira, assim que tiver geladinha, eu volto a mostrar para vocês, e degustar junto, para passar vontade de vocês aí, tá pessoal, depois eu volto, depois eu volto, ok, então bora aos comerciais, pessoal, a nossa saladinha ficou pronta, tá geladinha, agora, bora degustar? olha que deliciosa né, olha que deliciosa né, nossa, mas tem um cheirinho de abacaxi, por causa do suco, eu acho que ficaria melhor com o suco do que com a própria fruta viu, olha, agora, vamos experimentar aqui juntinho de vocês, agora eu vou fazer vontade em vocês aí ó, meu Deus, que delícia, faz aí pessoal, vocês vão amar, dá para passar até de guarda-mesa viu, que delícia, então é isso aí pessoal, mais um vídeozinho aí no canal, deixa o like lá para mim, tá bom, fiquem todos com Deus, amo vocês, vocês moram aqui ó, no coração da Silvia, beijo pessoal, até o próximo vídeo, tchau tchau